Fala meu amigo, beleza? Deixa eu voltar aqui Deixa eu tentar gravar aqui Vamos lá Deixa eu meter a câmera aqui, obisão Ó Eu montei aqui Tá? Só que esse aqui é o HC05 É... Eu vou... Eu tô gravando Usando um gravador de tela no celular aqui pra fazer isso Eu tô alimentando ele aqui com 10 volts Mas ele já tem um regulador aqui de 5 E vamos... Deixa eu tentar aqui Me matar aqui Aqui, Bluetooth Aqui ó, HC05 Na verdade ele já tá pareado, né? Na verdade ele já tá pareado Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar Eu vou desligar ele Desliguei Agora eu vou fazer o seguinte também Eu vou voltar aqui, ó E vou desligar o Bluetooth Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou... Pera aí Agora eu vou ligar ele de volta Certo? Ele voltou a funcionar E agora eu vou parear pra você poder ver Ó, HC05 Já tá como dispositivo pareado Ou seja Não tem mais nada pra fazer Funcionando perfeito, cara Esse aqui é o... O... Dispositivo de comunicação da... Da Buel Modelo Ulysses Certo? E eu vou montar outro aqui Aparelho... Outro desse pra você Pra você poder ficar com mais de um Tá? Eu usei o... 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 O Bluetooth Que você me trouxe Agora eu vou usar Um meu Que se eu não me engano Que eu tenho aqui Acho que é o HC06 Entendeu? Eu vou colocar ele desse conector aqui, ó Esse conector aqui tá meio chumbado, né? Mas... Vambora O que importa é fazer a comunicação Pra você poder... É conseguir a... Fazer a... A configuração da máquina Da... O ajuste da... Da... Da centralina da... Da boto Beleza, chefe? Deixa eu montar o outro pra você Valeu Fala, meu amigo Olha só Eu tinha um... Um pedaço de espaguete térmico aqui Aí eu dei uma laciada nele Porque ela é um pouco menor Aí eu montei esses dois aqui pra você, ó Os dois tão funcionando perfeito Esse aqui, ó É o 06 E esse aqui É o 05 Os dois tão perfeitos, cara Eu só não consegui fazer transporte de comunicação Porque eu não tenho nenhum... Montado aqui Pra poder enviar a informação E eu também ia precisar De uma plaquinha montada Pra poder receber a informação E disponibilizá-la no display Entendeu? Mas Como O... O... Se o... 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 O Bluetooth conecta Então Muito certamente Ele também está transportando dados Entendeu? E assim É... Fica mais fácil a gente testar na moto Certo? Segunda-feira eu te levo eles Valeu, Bizon